É o Lex Barulhento, o cara do momento, não tá entendendo nada que nem fique Clube 17, fabrica de Madelon Já é mais um ano e eu não vou passar com a sogra Já é mais um ano e eu não vou passar com a sogra Vou passar na plataforma, muito louco de droga Eu vou passar na plataforma, muito louco de droga Eu vou comer as caissara, eu vou botar pra fuder na praia O ga, o ga, o que eu vou botar nas caissara O ga, o ga, o que eu vou botar nas caissara O ga, o ga, o que eu vou botar nas caissara O ga, o ga, o que eu vou botar pra fuder na praia Já é mais um ano e eu não vou passar com a sogra Já é mais um ano e eu não vou passar com a sogra Vou passar na plataforma, muito louco de droga Eu vou passar na plataforma, muito louco de droga Eu vou comer as caissara, eu vou botar pra fuder na praia Oga, 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 eu vou botar nas caissara Oga, 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 eu vou botar nas caissara Oga, 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 eu vou botar pra fuder na praia Moleco barulhento, o cara do momento, tá entendendo nada que nem fique Clube 17, fábrica de Madelon Já é mais um ano e eu não vou passar com a sogra Já é mais um ano e eu não vou passar com a sogra Vou passar na plataforma, muito louco de droga Eu vou passar na plataforma, muito louco de droga Eu vou comer as caissara, eu vou botar pra fuder na praia Eu vou comer as caissara, vou botar pra fuder na praia Oga, 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 eu vou botar nas caissara Oga, 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 eu vou botar nas caissara Oga, 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 eu vou botar pra fuder na praia Já é mais um ano e eu não vou passar com a sogra Já é mais um ano e eu não vou passar com a sogra Vou passar na plataforma, muito louco de droga Eu vou passar na plataforma, muito louco de droga Eu vou comer as caissara, eu vou botar pra fuder na praia Oga, 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 eu vou botar nas caissara Oga, 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 eu vou botar nas caissara Oga, 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 eu vou botar pra fuder na praia